Música 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 Obrigada. Fui contigo E não dá a dormir Se só no braço Não dá a dormir Não dá a dormir Não dá a dormir Não fazia o melhor esposo Para que se pecarem E não dá a dormir E não dá a dormir E não dá a dormir E Cristo quer sonhar Sonhar no rosa Sonhar E não dá a dormir E olhos e gringos E nos linhas E não dá a dormir E não dá a dormir Só nada mais no vento Todo mundo está gigantesco E não dá a dormir O que é monétrico E a mão na mancha E não tem o coração E a dança Então vem a ir E eu sou Eu diga E eu sou Que moça Eu me diz Não vale a pena Eu quero me livrar Já sempre me pergunto Só me enlouca Só do teu doce amizou E eu soube a sonhar Soirar não funcionava Soirar é nada mais Só do teu doce amizou E eu soube a Sonho Eu soube a sonho Então, eu quero me livrar Eu quero me livrar É a liberdade que está sempre me perdoar E ao me reencontrar Mas eu trouxe a mim A liberdade que está sempre me perdoar 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 E nada mais Não desistir aberto Enfim o que é sonhar Não te gostar Não desistir aberto E nada mais E o que eu sinto em você E o que eu sinto em você E o que eu sinto em você E o que eu sinto em você